Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez com as novidades aqui da Dri L. Moda feminina, saias, shorts, tudo em bengaline. O bengaline do bom, gente, que é o bengaline com poliamida. Ela tem muitos modelos de saias, de shorts e o preço está incrível. Saias custando o valor de apenas R$15,00. Olha só que barato, gente. R$15,00 para atacado, tamanho M, G e GG. Somente isso, gente. O preço está maravilhoso. Apenas R$15,00. Olha que barato, né? Maravilhoso. E o bom porque tem os tamanhos, né? M, G e GG. Maravilhoso. Tem shorts também. É muita variedade aqui para você comprar, garantir o seu estoque. Olha só, gente. E o bom aqui é porque a entrega dela é super garantida. Já é parceira do canal. Entrega tudo bem direitinho. A mercadoria dela, certo? Ela é fabricação própria. E lindo modelinho de saias, moda evangélicas, né? Custando apenas R$15,00. Em bengalim com poliamida, com o tamanho M, G e GG. E além de saias, vocês vão encontrar os shorts também, que é maravilhoso. Tem uma coleção perfeita de modelos. Os shorts, eles ficam apenas R$12,00 para atacado. Eles têm tamanho único, certo? Mas todos são também bengalim com poliamida, que é um dos melhores, né? Que tem uma elasticidade maravilhosa e dá aquele encorpamento maravilhoso no corpo. Eu vou deixar aqui passando para vocês o WhatsApp de venda, endereço do box também. Para quem estiver vindo aqui no Modo Centro, vim até o endereço. Para quem comprar à distância, está o contato. Eu vou deixar aqui passando para vocês. Vejam, perde mais tempo. O WhatsApp de venda é 819-8138-5831-819-8244-9877. Eu fico aqui no Setor Branco, na Rua E, box 113, 114, 115 e 116. Então, para quem está vindo aqui, venha fazer uma visita. Para quem comprar à distância, está os dois números para contato, ok? Então, é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezinho, deixa o seu comentário. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Expedílimas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto